Olá pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Eletrolar. Nesse vídeo vou ensinar para vocês como fazer o teste do atuador da máquina Consul 8 kg. Lembrando que existem várias técnicas para fazer o teste e nesse vídeo eu vou te ensinar passo a passo como fazer esse teste. Então não saia do vídeo porque você vai aprender na íntegra como fazer os testes e para verificar se o mesmo está com defeito ou não. Mas antes gostaria de pedir você se não é inscrito do canal que se inscreva no canal. Vai ter um botãozinho vermelho aqui escrito assinar canal esteja clicando no botãozinho e fazendo a assinatura do canal. E preciso de ajuda também no meu novo canal recovery que o link vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Então vamos lá para nossa bancada lá e vamos fazer os testes aí nesse camarada aqui. Bom pessoal, dando continuidade no nosso vídeo, esse teste que nós vamos fazer é um teste mecânico, tá? Você vai verificar aí na sua cidade se a sua tensão é de 110 ou 127 volts ou se é 220 ou 230 volts, tá? Verificando isso aí você vai inserir aqui nos dois terminais do atuador a sua tensão aí da sua cidade. No meu caso aqui o meu é 110 volts, tá? Então é o qual eu vou aplicar aqui para fazer com que o atuador atue. é... Outra forma de verificar se ele está funcionando é através dessa forma mesmo que é a do teste mecânico, tá? Ou seja, eu vou aplicar a tensão aqui e esse atuador vai puxar aqui, tá? E quando eu desligar a tensão o atuador deve voltar. Esse é o teste aí que mais pega no caso do atuador. Se o atuador estiver com defeito ele não vai voltar ou ele vai até um certo ponto e vai parar, tá bom? Então nós vamos fazer esse teste aqui agora. Acompanhe bem. Bom, ligamos a nossa tensão, tá dando 124 volts e o nosso atuador tá puxando, puxou. Agora nós vamos desligar a tensão. Desligamos, você viu que ele voltou, certo? Ligamos, ele puxou. Repare que ele dá um estalozinho dizendo que ele travou. Então nesse caso ele está cumprindo aí com todos os testes aí, tá? Ó, ligar novamente. Puxou, travou, desligamos, ele voltou o mecanismo. Esse é o teste aí pessoal. É o teste mais importante aí do atuador, tá bom? É o teste aí para você verificar mecanicamente se ele está bom ou se não está bom. Então é isso aí. Espero aí ter ajudado a todos vocês. Se gostou do vídeo deixa seu like. Se não é inscrito se inscreva. Vamos ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo. Tchau! E aí